Oi gente, tudo bom? Bom sábado, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de química e hoje a gente está aqui no aulão de atualização. Vamos falar de tudo que a gente falou até agora, vamos resolver questões, na verdade, nós vamos fazer essa atualização resolvendo as questões, a gente vai falar dos conteúdos em cima das questões. Eu estou vendo aqui que tem um negócio aqui de PROVIP, cupom PRO20 com 20% de desconto, você que está chegando hoje, está aqui na descrição aqui, nesse negocinho aqui, você que está chegando hoje, está achando que, ah, mas vamos escrever hoje, já são 7 de março, pô, ainda dá tempo pra caramba, hoje você está assistindo um montão de aula de atualização, então você assinando o nosso pacote, você ainda consegue assistir as aulas que já passaram, então você vai ter acesso às aulas das semanas anteriores, hoje a gente vai falar do que já vimos, mas você consegue ver as aulas separadinhas, com calma, em casa, resolver exercício, monitoria, então vale a pena pra caramba e ainda dá tempo, tá? Eu sou Carol Azevedo, professora de química, estamos juntos pra falar dessa matéria maravilhosa e eu já começo lendo uma questão e vou pro quadro com você. aqui, tá? Não se desespera, a gente vai vendo ao longo da aula algumas características dos compostos, como que eles podem aparecer pra gente na prova do Enem, como que é pedido isso, né? O Comitê Olímpico Internacional, durante as Olimpíadas Rio 2016, estava bastante atento aos casos de doping dos atletas. A nandrolona, por exemplo, é um hormônio derivado da testosterona, muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides anabólicos. Aí você tem a nandrolona ali, aí você vai olhar pra mim e fala assim, meu Deus, o que que é isso? Isso é a fórmula em bastão da nandrolona e a gente já entra no primeiro conteúdo. A gente tá falando de química orgânica, a gente tá falando de carbono e essa estrutura é uma estrutura que possui vários carbonos e os carbonos estão representados ali na sua forma em bastão. O que que é isso, Carol? Eu posso mostrar pra você uma fórmula estrutural plana, que é aquela onde você vê toda a estrutura, com todos os átomos, todas as ligações, bonitinho e tal. Mas na tua prova, tu vai encontrar uma parada dessa. Aí eu vou pro quadro, pra gente escrever isso no quadro. Raci, deixa pra mim rapidinho, que eu vou escrever essa fórmula no quadro até, pra eles entenderem o que que a gente tá falando, da onde vem. Enquanto eu escrevo, eu quero te dizer o seguinte, tu já é, tu já tá na frente, cara. Tu tá estudando num sábado, às três horas da tarde, tu tá, pode botar pra mim, Raci, por favor. Você tá estudando comigo às três horas da tarde de um sábado. Tu já tá na frente, ó, de um monte de galera que tá dormindo na praça, assistindo Netflix. Então, pensa aí que tu tá mais próximo do seu objetivo, do seu sonho, que é andar na universidade, beleza? Tô aqui, o que que é isso? Parece uma casa de abelha, parece... Isso aqui é fórmula em bastão. Lembrando pra você que o carbono, ele faz quatro ligações pra se estabilizar. Ele é um composto em que a gente chama ele de um composto tetravalente, tetra de quatro, valente de valência. Esse carbono faz quatro ligações, ele se liga normalmente ao hidrogênio, que faz uma ligação, ao oxigênio, que faz duas ligações, ao nitrogênio, que faz três ligações, e etc. Pensa que ele faltou ligação pro carbono, ele se liga no hidrogênio. E que o hidrogênio faz apenas uma ligação. E esse carbono, ele pode ter representações quando ele se liga a outros carbonos, aos outros átomos, de formas diferentes. Por exemplo, quando eu desenho pra você... Desse jeito, eu tô te mostrando todas as ligações de todos os átomos presentes na molécula. Você tá vendo esse carbono fazendo uma ligação com o hidrogênio, outra ligação com o hidrogênio, outra com o hidrogênio, outra com o carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. A gente chama isso aqui de fórmula estrutural plana. Eu tô vendo tudo, todas as ligações. Mas eu também posso mostrar isso aqui pra você desse jeito, ó. H3C, CH3. Eu tô te mostrando a fórmula condensada, que é a fórmula onde eu coloco os meus hidrogênios pra dentro da minha molécula. Mas eu também posso te mostrar desse jeito. O que que é isso? É um traço? Não, não é um traço. Na verdade, é um traço. Só que o traço representa pra gente as ligações. Então, cada vértice é um carbono. Então, você tem carbono ligado uma vezinha no outro carbono. Cadê os hidrogênios, Carol? Eles não estão ali? Sim, eles estão ali. Eles só não são demonstrados. E como é que eu vou saber que eles estão ali? Porque o carbono faz quatro ligações. Se ele faz quatro ligações, você vai pensar. Eu tô vendo uma ligação carbono-carbono. Umazinha. Faltam quantas ligações pra ele? Três. Então, quer dizer que esse carbono aqui tem três hidrogênios. Esse carbono aqui tá fazendo uma ligação com esse. Opa! Se ele tá fazendo uma ligação, faltam três. Ele não faz quatro no total? Carbono, um, dois, três hidrogênios. 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 Tá ali. Tá ao vivo aí? Corre pro YouTube. A gente tá aqui. Vem pra cá. Vem assistir a aulinha de atualização de química, hein? E aí, tá aqui. Eu demonstrei pra você, de formas diferentes, a mesma coisa. E eu ainda posso dizer o seguinte. Eu tenho dois carbonos e C2. Hidrogênio, um, dois, três, quatro, cinco, seis. C2H6. Fórmula molecular. Por que que você tá me mostrando isso, Carol? Pra você chegar nessa fórmula. Nessa fórmula, você tem vários carbonos, vários elementos diferentes. Mas, está demonstrado em fórmula em bastão. Que que é isso, Carol? Conta comigo. Isso aqui é um carbono. Então, você tem carbono ligado a outro carbono. E ligado, duas vezes nesse carbono. Então, aqui você tem um carbono que faz uma ligação do tipo duplo. Então, o outro traço, quando você encontrar na sua fórmula em bastão, quer dizer que o carbono faz, está fazendo duas ligações. E aí, já que a gente falou de ligação, eu puxo aqui e te digo o seguinte. Existem dois tipos de ligação. A ligação sigma, ou simples, que é representado por esse símbolozinho. E a ligação pi. Qual é a diferença entre uma e outra? A ligação simples, ou sigma, é aquela em que o carbono faz apenas uma ligação com outro átomo. Então, por exemplo, nessa estrutura, todas as minhas ligações são sigmas. Por que todas as minhas ligações são sigmas? Porque você tem uma ligação do carbono com esse átomo, 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 uma, uma, uma. Todas as vezes que você tiver apenas uma ligação, aí você vai classificar ela como ligação sigma ou ligação simples. Não esquece que você ainda tem que achar os hidrogênios que estão ligados se você tiver fórmula em bastão. Quando você tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla, uma delas vai ter que ser sigma. Então, preste atenção. Essa ligação é uma ligação do tipo sigma. A segunda ligação é uma ligação do tipo pi. Essa ligação aqui com o oxigênio. Uma é sigma, a outra é pi. Essa é sigma, essa é sigma, todas as outras são sigmas, até porque você não tem mais uma dupla ligação ali ou tripla. Cadê os hidrogênios? Você precisa mostrar os hidrogênios. Se eu pedisse para você contar quantas ligações existem ali, sigmas ou pi, você precisaria, por exemplo, achar todos os hidrogênios que estão na minha molécula. Aqui, ó, aqui eu tenho um carbono. Ele está fazendo uma, duas, três ligações. Falta uma para ele. Aqui, ó, carbono está fazendo uma, duas ligações. Faltam duas para ele. E assim, sucessivamente, você precisaria encontrar todos os seus hidrogênios da sua estrutura. Mas, eu só quero te mostrar que tudo isso que eu estou fazendo, uma bolinha preta, são carbonos. Carol, isso aqui é carbono? Não, porque isso aqui é a ligação desse carbono com esse carbono. Isso aqui é carbono? Não. Isso aqui é a ligação desse carbono com o oxigênio. Você tem aí a sua estrutura. Carol, me dá um exemplo de uma ligação tripla do, ó. Aqui, você tem quatro carbonos. Carbono, carbono, carbono e carbono. Esse carbono está fazendo uma ligação. Faltam três. Esse carbono está fazendo uma, duas, três, quatro. Não falta nenhuma ligação. Esse carbono está fazendo uma, duas, três, quatro. Não está fazendo nenhuma ligação. Não está faltando nenhuma ligação. Esse carbono está fazendo uma. Faltam três para ele. Vamos classificar os tipos de ligação? Simples, uma ligação só com esse átomo. Simples, simples, simples. Quando eu tiver uma tripla, uma é simples e as outras duas são pi. Simples, 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 simples. Todas as vezes que você tiver uma tripla, uma é sempre sigma, as outras duas são pi. E esse foi o resumão da sua primeira aula. Deixa eu ver uma dúvida ali. Boa tarde, poderia explicar melhor sobre o carbono quiral? É quiral, beleza? Eu vou explicar já, já. Está aqui. Aí eu vou para a questão. Louco pelo Vascão, agora que eu vi. Quantos carbonos terciários com hibridização sp3 possuem esse hormônio na estrutura molecular? Primeiro eu quero que você tire um print de lá, porque a gente vai falar de mais uma coisa importante. Foi. Agora, você já aprendeu o que é uma ligação sigma, uma ligação simples e uma ligação pi, né? Agora, a gente classifica esses carbonos quanto a sua hibridização, que é aquilo ali que ele me pediu. sp, sp2, sp3. O que que é um carbono com hibridização sp3? sp3 são aqueles carbonos que têm apenas ligações do tipo simples ou sigma. Quando eu tiver um carbono sp2, eu vou ter um carbono com uma ligação pi. Quando eu tiver um carbono sp, eu vou ter um carbono com duas ligações pi. Aquilo ali é a hibridização dos meus carbonos. Então, por exemplo, esse carbono que está aqui, ele está fazendo uma pi com o outro. Ele está fazendo uma pi com o outro. Então, ele é sp2. Esse carbono também. Porque se ele está fazendo com ele, ele está fazendo com ele. Ele está fazendo uma pi com esse carbono. Ele é sp2. Todos os outros carbonos da minha molécula, todos os outros carbonos da minha molécula, não têm ligação pi. Então, todos os outros carbonos da minha molécula possuem hibridização sp3. Exceto esse. Esse também está fazendo uma pi. Então, ele também é sp2. Sempre que eu tiver uma pi, o carbono vai ser sp2. Lembra da história disso aqui, que a gente viu agora? Esse carbono só está fazendo ligação simples. Esse carbono está fazendo duas pi. Então, esse carbono é sp. Esse carbono está fazendo duas pi. Esse carbono é sp. Esse carbono só está fazendo ligação simples. Esse carbono é sp3. Então, você tem, no caso daquela molécula que a gente tinha visto, dois carbonos sp3, dois carbonos sp, por conta da presença das duas pi. Então, isso aqui é muito importante. O Enem caiu no ano passado, pedindo para você classificar a hibridização do grafeno. E aí, o grafeno é um carbono que tem uma ligação dupla. O grafeno é um carbono que tem uma ligação dupla. Então, o carbono está fazendo uma pi e as outras sigmas. Ele é sp2. E a resposta era sp2. Ele está te perguntando carbonos terciários que apresentem hibridização sp3. Então, a gente já pode excluir esse carbono, esse carbono e esse carbono. Porque eles estão fazendo uma pi. Eles são carbonos sp2. Esquece eles. Eles já estão classificados como sp2. Agora, eu vou te explicar o que é um carbono primário, secundário e terciário. Um carbono primário é aquele carbono que vai estar ligado a nenhum carbono ou a apenas um carbono diretamente. Por exemplo, esse carbono, ele está ligado a um carbono apenas diretamente. Esse carbono é um carbono primário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, está ligado a três carbonos. Esse carbono é um carbono terciário. Tem que pensar no carbono ligado diretamente. Esse carbono está ligado diretamente a esse, a esse e a esse, terciário. Esse carbono está ligado a um só, primário. Mesmo que eu tenha na minha estrutura diversos carbonos, eu tenho que olhar para os carbonos que eu estou ligado. Aqui, esse carbono. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, está ligado a três e está ligado a quatro. Esse carbono é um carbono quaternário. Esse carbono está ligado a um carbono só, primário. Esse carbono está ligado a um carbono só, primário. Esse carbono está ligado a um carbono só, primário. Essas são as classificações dos carbonos quanto à quantidade de carbonos ligados a ele. Por exemplo, esse carboninho aqui, ele está ligado a um, está ligado a dois. Então, ele é um carbono secundário. Esse carboninho está ligado a um, está ligado a dois. Carbono secundário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois. Secundário. Independente dele estar ligado ao oxigênio. Eu classifico primário, secundário, terciário e quaternário, quando ele estiver ligado a carbono. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, está ligado a três. Terciário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, está ligado a três. Terciário. Opa! Olha eu dando mole aqui. Ele está ligado a um, está ligado a dois, a três e a quatro. Então, ele é um carbono quaternário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois. Secundário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois. Secundário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, está ligado a três. Terciário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, está ligado a três. Terciário. Esse carbono, tá ligado a 1, tá ligado a 2, secundário. Esse carbono, tá ligado a 1, tá ligado a 2, tá ligado a 3, terciário. Esse carbono, a 1 e a 2, secundário. Esse carbono, 1, 2, secundário. Esse carbono, 1, 2, secundário. Parou! Aí, por que que eu quero fazer de tudo? Pra te mostrar isso aqui, ó. Esse carbono, independente dele estar fazendo duas ligações, ele só está ligado a 1 e a 2 carbonos. Então, ele também é secundário. Esse, tá ligado a 1, tá ligado a 2, tá ligado a 3. Carol, mas ele tá fazendo uma dupla ligação, não interessa. Ele tá fazendo, tá ligado a 3 carbonos, terciário. E, por fim, secundário. Tá ligado a 1, tá ligado a 2. Então, ele quer o carbono terciário. Eu já vou falar de quiral, que já tem 3 pessoas me pedindo pra falar. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu vou falar de quiral, mas eu vou resolver essa questão primeiro. Primeiro passo. Ele quer carbono terciário. A gente já marcou os carbonos terciários. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos terciários na molécula inteira. Ah, gente, esqueceu de classificar esse aqui, ó. Esse aqui tá ligado a 1 só, primário. Só que ele quer carbonos terciários que sejam SP3. Ou seja, só apresente ligação simples. Esse carboninho terciário, ele já pode ser excluído. Porque ele tem hibridização SP2. Ele quer carbonos terciários que apresentem ligações SP3. Hibridização SP3. Ou seja, só ligação simples. Esse carbono só tem ligação simples. Ele é um dos que ele quer. Esse carbono também só tem ligação simples. Segundo. Esse carbono só tem ligação simples. Terceiro. Esse carbono só tem ligações simples. Quatro. Eu tenho quatro carbonos com apenas ligações do tipo simples. Seu gabarito tem que ser quatro. E o seu gabarito é quatro. Gabarito letra D. Terciários ligados a três carbonos. SP3, apenas ligações do tipo simples. Eu vou pra segunda, mas antes, tira um print do quadro. Eu vou apagar tudo, porque eu vou falar sobre carbono quiral. Foi? Rás, abaixa um pouquinho ali pra mim, pra eu ler uma pergunta. Porque as outras duas... Não, a da Poli. A Poli tá me perguntando assim. Boa tarde, Carol. Posso dizer sempre que sempre que o carbono não fizer as quatro ligações, que ele está ligado a um hidrogênio ou não. Manda um beijo pra Natal. Ai, sou doida pra ir pra Natal. Eu vou esse ano ainda. Ai, quando eu for, Poli, eu vou te avisar pra tu me falar as dicas aí de Natal. Sempre que não tiver aparente as ligações, você vai dizer que ele está ligado ao hidrogênio. Porque se ele não tiver fazendo quatro ligações, ele não está estável. Pra ele se tornar estável, ele precisa fazer essas quatro ligações. Tá, Poli? Agora, eu vou te mostrar o que é um carbono quiral. E eu vou fazer com muita calma, porque é muito importante agora no nosso começo. E vai ser importante lá na frente quando a gente falar de isomeria. Isomeria ótica. O que é um carbono quiral? Quiral ou carbono assimétrico. Um carbono quiral ou assimétrico, que é a mesma coisa, tem que ter quatro substituintes diferentes. Então, preste atenção. Agora, pra gente classificar carbono, primário, secundário, terciário e quaternário, a gente falava que tinha que olhar os carbonos ligados a eles diretamente. Lembra? A gente tinha que olhar pro lado e ver a quantos carbonos o carbono estava ligado. Pra gente classificar se o carbono é quiral ou assimétrico, a gente precisa olhar pros substituintes dele. Como assim? A gente vai olhar pra todo o resto. Ó, eu vou desenhar de duas formas, tá? Eu vou desenhar primeiro em fórmula bastão, só pra você entender. Depois eu vou te mostrar em fórmula estrutural, depois eu vou te mostrar em fórmula bastão. Esse carboninho aqui, ele tá ligado a três hidrogênios. Ele não pode ser quiral, porque ele tá ligado a três coisas iguais. Ó, ele tá ligado nesse hidrogênio, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, ele não pode ser quiral. Pra ser quiral, ele precisa apresentar quatro substituintes diferentes. Então, esse carbono já não é quiral. Esse carbono também não é quiral. Porque se esse H2 tá grudado nele, o que quer dizer pra gente é que o carbono tá ligado a dois hidrogênios. Esse é igual a esse. Então, ele também não é quiral. O carbono aqui tá ligado a três hidrogênios. Então, ele também não é quiral. Ele tá ligado a três coisas iguais. Agora, olha pra esse aqui do meio. Esse carbono, tá vendo que ele tá ligado ao hidrogênio? Esse Hzinho aqui, eu vou colocar ele pro alto. Só pra você entender. Esse carbono, ele tá ligado ao... Eu vou circular pra você entender. OH e H. Até aqui você já fala, pô, beleza. Ele tá ligado a duas coisas diferentes. E ele tá ligado a isso tudo. Então, quando você for ver se é um carbono quiral, você tem que olhar todo o resto. Você tem que imaginar que essa ligação do carbono representa a ligação dele com tudo aquilo. Então, você vai ter o carbono ligado ao H, o carbono ligado a H, o carbono ligado a isso tudo, e o carbono ligado a isso daqui. Aí, você pode falar, pô, Carol, mas ele tá ligado a carbono, carbono. Tudo bem, mas eu acabei de explicar pra você que a gente não olha pro cara do lado. A gente vai olhar para o substituinte, ou seja, pra tudo. Tudo que tá ali. Então, a gente não pode dizer que isso é igual a isso. E não é. Por que que não é? Porque aqui você só tem um carbono. Aqui você tem dois. Então, isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. Então, ele possui quatro substituintes diferentes. Esse carbono é um carbono quiral. Aí, eu te digo mais. Agora, deixando um pouquinho mais difícil, mas é só pra você entender. Em qualquer lugar que eu cortar a minha molécula, o lado não vai ser igual ao outro. E é por isso que é assimétrico. Também posso chamar de assimétrico. Porque eu consigo, eu não consigo ter um lado igual ao outro quando eu corto em cima do carbono quiral. Por exemplo, se eu corto assim, isso que tá aqui não é igual o que tá aqui. Se eu corto assim, o que tá em cima não é igual o que tá embaixo. Se eu corto assim, o que tá aqui não tá igual aqui. Se eu corto assim, se eu imaginar um plano em cima de um carbono quiral, eu não vou ter nenhum lado igual ao outro. E é por isso que ele é denominado carbono quiral ou assimétrico. Aí, eu vou te mostrar um exemplo em fórmula bastão. Carol, o que que é isso que tá pintado? Isso que tá pintado é só pra dizer pra você que o nitrogênio tá pra frente da molécula. É posição apenas. Olha como é mais fácil na fórmula em bastão. Esse carbono tá fazendo três ligações. Ele tá fazendo uma ligação com o nitrogênio, uma ligação com o carbono, uma ligação com o outro. Falta uma ligação pra ele. Então, eu vou vir aqui e vou desenhar o H. Lembra que quando falta ligação pro carbono, ele se liga no nitrogênio. Esse carboninho tá ligado no H. Esse carboninho tá ligado no CH3. Esse carboninho tá ligado no NH2. E esse carboninho tá ligado em tudo. Aquilo. Ah, mas ele não é secundário? Sim, ele é secundário, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você classifica o carbono em primário, secundário e terciário. E depois você classifica em quiral. Esse carbono tá ligado a um, dois carbonos. Então, ele é secundário, ponto final. Agora, a gente vai ver se além de secundário, se ele é a quiral. Ele tá ligado em um carbono. Ele tá ligado no nitrogênio. Ele tá ligado no NH2. Ele tá ligado nisso tudo. Três carbonos. Isso é igual a isso? Não. Não, que é igual a isso? Não. Que é igual a isso? Não. Então, ele tem quatro substituintes diferentes. Esse carbono é um carbono quiral. E eu voltei, porque tinha muita gente me pedindo pra relembrar o que era um carbono quiral. É muito importante. Tira um pinte e vem pro quadro. Vem pra cá. Outra questão. E por coincidência, essa questão, ela é antiga, né? Antiga que eu digo, não é desse ano. Mas ela fala da geosmina, que é a substância que tem na água, que teve em excesso na água aqui do Rio de Janeiro, no mês de janeiro. A geosmina é a substância responsável pelo cheiro de chuva, que vem do solo quando começa a chover. Ela pode ser detectada em concentrações muito baixas e possibilita aos camelos encontrarem água no deserto. A bactéria streptomyces coelicor produz a geosmina. E a última etapa da sua biosíntese é mostrada abaixo. Aí você tem ali um... Carol, o que é esse tracejado? Não é nada demais. É uma ligação. Só que é uma ligação onde o átomo que tá ali tá pra trás da molécula. Não é nada demais. É só posição geográfica na molécula em 3D. E aí você tem esse produzindo a geosmina. Eu vou escrever isso no quadro já já. E aí ele pede pra você classificar. Vem pra cá. Vou apagar tudo, hein? Rás, deixa no quadro mesmo assim que eu vou... Copiar do material. Volta no material pra mim, Rás, por favor. Por favor. Quem sabe? Faz ao vivo, meu amor. Ó. Sim. Sim. Pintadinho pra fora. Pintadinho pra fora só quer dizer pra você que tá pra frente da molécula. Tracejadinho hidrogênio. Só tracejadinho. Vai virar. Pintadinho pra trás. Ó, H e tracejadinho. Nossa, ficou horroroso. Mas tá bom, dá pra entender. Olha o que a gente vai falar aqui agora. Isso aqui são cadeias carbônicas. E aí, quando a gente fala de... Ai, tá horrível. Vou arrumar aqui. De cadeia carbônica, a gente também pode classificar essa cadeia. Classificação de cadeia tá diretamente relacionado com as coisas que eu tenho na cadeia. O que que é a cadeia? Carol, a cadeia é nada mais nada menos que uma união de carbonos e outros átomos. Tudo bem? Então, agora, nós vamos começar a classificar essa cadeia carbônica. Cai pra caramba. Então, é importante que você saiba essa parte inicial. Cadeia carbônica é a união de vários átomos de carbono e outros átomos. Eu classifico essa cadeia em quatro coisas. Eu classifico essa cadeia em cadeia aberta ou fechada. Uma cadeia aberta, uma extremidade, não encontra outra. Eu tenho as extremidades livres. Numa cadeia fechada, eu tenho um encontro dessas extremidades, formando um ciclo. Essa cadeia fechada, ela pode ser aromática ou alifática. Que é quando não é aromática. O que que é aromática, Carol? Aromática é quando eu tenho seis carbonos, tá? Ou grupos de seis carbonos, com três ligações duplas alternadas. Isso é uma cadeia aromática. Uma cadeia aberta, uma cadeia alifática. Fechada, mas não é anel. Aberta, mas não é anel, também pode ser classificada como alifática. Ou acíclica ou cíclica. O segundo requisito, que a gente classifica as cadeias, são em cadeias saturadas ou cadeia insaturada. O que que é uma cadeia saturada? Só a ligação simples. Então, eu vou ter uma cadeia em que eu tenho apenas ligações simples. Por exemplo. Insaturada, eu vou ter uma ligação do tipo pi. Tenho ligação entre carbonos, beleza? Tenho uma ligação do tipo pi, ela é insaturada. Terceiro requisito. Se ela é normal ou se ela é ramificada. O que que é uma cadeia ramificada? Uma cadeia ramificada é quando eu tenho carbonos pra fora. Se eu tiver carbono pra fora da minha cadeia principal, ela é ramificada. Como eu vou saber se existe cadeia principal? Se você contar a sequência de carbonos, e essa sequência de carbonos não for única, ela é ramificada. Por exemplo. Essa cadeia é uma cadeia ramificada. Por quê? Eu vou contar. Um, dois. Agora eu já tenho dois caminhos. Pra cima e pra baixo. Eu tenho uma cadeia ramificada. Quando eu tiver mais de um caminho, eu vou ter uma ramificação. Pode ser na cadeia fechada? Pode. Eu tenho uma ramificação ali. Na cadeia normal, você conta numa única sequência. Um, dois, três, quatro, cinco. Você contou direto, não tem nada pra fora. Cadeia normal. E por fim, uma cadeia homogênea é diferente de uma cadeia heterogênea. Qual é a diferença? Deixa eu ajeitar isso aqui. Qual é a diferença, Carol? A diferença é a presença de um heteroátomo entre carbonos. Como assim? Se eu olho pra cá e vejo isso, eu tenho uma cadeia heterogênea. Porque eu tenho o oxigênio no meio de dois carbonos. Oxigênio no meio de dois carbonos, a minha cadeia é uma cadeia heterogênea. Uma cadeia homogênea é quando eu não tenho nada entre os carbonos. Ela é só carbono ligada a carbono. Ah, mas e se eu tiver o OH aqui? Não tem problema nenhum. Não tá entre carbonos. Tá ligado num carbono. Mas não está entre carbonos. Aí eu boto um outro exemplo aqui que pode aparecer pra você. De cadeia heterogênea. Fechada a heterogênea. Carbono, nitrogênio e carbono. Nitrogênio no meio de dois carbonos. Resumão lindo. Agora a gente acabou realmente de falar de tudo que a gente falou até agora. Tira um print aí. E vamos ler a questão. Vem pra cá. Ele quer que você diga quais estão corretas. Aí ele fala. Considere as seguintes informações a respeito da 8,10-gimetil-1-octalina e da geosmina. A 8,10-gimetil-1-octalina é um hidrocarboneto. Opa! O que é hidrocarboneto? Hidrocarboneto é a primeira função da química orgânica. É a função esqueleto. É a principal função. É a partir dela que surgem as outras funções. Como o álcool, acetona, aldeído. Ela é a função esqueleto. Aí ela fala. A 8,10-gimetil-1-octalina que é o primeiro é um hidrocarboneto. Vamos por parte. Vem pro quadro. É um hidrocarboneto? É. Só tem carbono e hidrogênio. Não tem nada diferente ali. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque independente não tem nada. É carbono, lembra? 7, 8, 9 não tem nada aqui mas é carbono. 10, 11, 12 eu tenho 12 carbonos tenho os meus hidrogênios ocultos mas é um hidrocarboneto. Aí olha o que ele fala. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Aqui eu só tenho carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto alifático. Volta pra cá. A cadeia alifática é aquela que não é aromática. Não é aromática. Por que que não é aromática? Porque pra ser aromática eu preciso ter 3 ligações alternadas. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Aqui eu não tenho essas 3 ligações alternadas independente de eu ter uma ligação do tipo pi. Então é um hidrocarboneto alifático porque não é aromático insaturado insaturado volta pra cá insaturado é quando apresenta a ligação pi entre carbonos. Opa! Aqui ó esse tracinho aqui no meio significa uma ligação pi entre esses dois carbonos. Então é um hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono é alifático porque não é aromático e é insaturado apresenta uma ligação pi entre carbonos. Então a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos pra 2. A 2 é a geosmina é um heterociclo hétero tem alguma coisa no meio de carbonos. Hétero é diferente. Então quando eu falo em heterociclo é alguma coisa que está dentro do ciclo né ligados a carbonos saturado vem pra cá pro quadro. A geosmina que é esse cara é um heterociclo eu tenho até um negócio diferente de carbono mas não está no meio de carbonos. Eu tenho até um elemento sem ser carbono mas não está no meio de carbonos. Então aqui eu não tenho heterociclo. No meu ciclo eu só tenho carbono ligado a carbono. Beleza? Pra ser heterociclo é mais ou menos isso aqui. É um ciclo com nitrogênio entre os carbonos. É um heterociclo. Então a número 2 é falsa. Ela é até saturada só tem ligação simples mas não é um heterociclo. E terceiro e pra finalizar ele quer saber cada um dos compostos apresenta dois carbonos quaternários. Preciso contar. Cada um dos compostos apresentam dois carbonos quaternários. Conta comigo. Esse carbono está ligado a 1,2 secundário. Esse carbono está ligado a 1,2 secundário. Esse carbono está ligado a 1,2 secundário. Esse carbono está ligado a 1,2 a 3 e a 4 quaternário. Esse carbono primário está ligado a 1 só. Esse carbono 1,2 secundário. Esse carbono 1,2 secundário. Esse carbono 1,2 secundário. Independente da ligação. Esse carbono 1,2 secundário. Esse carbono 1,2 3 terciário. Isso não é carbono. Então, o primeiro só tem um carbono quaternário. Eu já posso dizer que a terceira é falsa, mas eu quero te mostrar. Esse carbono, primário e secundário, está ligado a um, dois. Esse carbono, um, dois, três. Esse carbono é terciário, esse carbono é primário. Esse carbono é um, dois, três, terciário. Esse carbono, um, dois, três, quatro. Primário, secundário, 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 secundário. Eu tenho ali também apenas um carbono quaternário. A minha afirmativa é falsa. Por isso que apenas a um é a correta. Gabarito letra A. Vai lá para o quadro, tira um print daquele resumão lindo para você. Que vai te ajudar para caramba. Raça, abaixa para mim, por favor, as perguntas. Eu vou para a questão três. Ó, a pergunta do filho revoltado do Lameirão. Quando contém ramificação em cadeia principal, a ramificação é contada como carbono? Não. A ramificação é ramificação, está para fora. Óbvio que é contada como carbono na molécula inteira. Mas se a gente for achar a cadeia principal, por exemplo, aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro. Essa é a minha cadeia principal. Que é aquela de maior número de carbonos. Se eu conto um, dois, três, eu tenho um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro. A minha maior cadeia é a cadeia de quatro. Isso aqui é ramificação. Está para fora da cadeia. A minha cadeia seria contada um, dois, três, quatro. Aqueles carbonos existem, mas não são contados como cadeia principal. A Nath está me perguntando o seguinte. Abaixa para mim, por favor. Não, abaixar. Ah, tá. Não tem um jeito mais fácil de encontrar o carbono quiral? Não, o jeito mais fácil de encontrar o carbono quiral é você olhando os substituintes dele. Do jeitinho que eu te mostrei aqui. Até tem um jeito mais difícil. Que é você procurar a simetria. A gente nem fala disso no ensino médio. A gente fala disso apenas na graduação. Bom, agora nós vamos para a questão de número três. Agora que você sabe o resumão de tudo, quero que você junte comigo, juntinho comigo, leia a questão e anote aí o que ela está pedindo. O tingimento na cor azul de tecido de algodão com corante índigo, feito com produto natural ou com obtido sinteticamente, foi o responsável pelo sucesso do jeans em vários países. Aí você tem a estrutura do tingimento da cor azul ali, que eu vou escrever no quadro. Aí ele te pede o seguinte. Nessa substância, encontramos o número de ligações pi correspondente a... Vou para o quadro. Vou para o quadro e deixa lá, Racine, que eu vou... Não, tipo, bota para mim uma vezinha só, só para eu te mostrar uma coisa. Depois você volta para lá. Essa bola, que começa a questão com ela, na verdade é um anel aromático. Que corresponde, lembra que eu falei para você da cadeia aromática? A três ligações duplas alternadas. Então você tem uma pi, uma simples, uma pi, uma simples, uma pi, uma simples. Volta para lá para mim, por favor. Eu tenho outro anel. Eu tenho umas três ligações, pode trazer para mim, por favor. Eu tenho ali, eu só abri o anel, eu tirei a bolinha e coloquei as três ligações, porque se ele quer a ligação pi, eu preciso demonstrá-las ali. Aí, ó, vem para cá. Essa é uma ligação pi. Lembra que ligação pi é aquela ligação ou segunda ou terceira do carbono com outro átomo? Então esse carbono está fazendo uma pi com esse. Então pi, 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 todo o resto é simples. Opa, carbono e oxigênio. Uma é pi, a outra é sigma. Sigma, 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 sigma. Ah, não esqueci dos hidrogênios aqui não, beleza? Sigma, 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 sigma. Tem um hidrogêniozinho? Sigma também tem hidrogêniozinho? Sigma também. Dupla. Uma é sigma, a outra é pi. Sigma, 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 pi. Sigma tem hidrogênio? Sigma tem hidrogênio? Sigma, sigma, pi. Tem hidrogênio? Sigma, tem hidrogênio? Sigma, 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 pi. Sigma. Cuidado para não esquecer nenhuma. Sigma, opa, dupla O de novo com oxigênio. Uma é sigma, a outra é pi. Ele quer a quantidade de ligações pi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você tem nove ligações pi. Vou contar as sigmas, já que a gente está aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e dois, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Ele quer a resposta de quantas ligações pi você tem. Você tem nove ligações pi. Gabarito letra C. Viu como é fácil? Ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. Ligação tripla, uma é pi, uma é sigma, as outras duas pi. Quando você faz uma revisão disso aí, você vê o quanto fica fácil. Deixa eu responder ali uma perguntinha. A nomenclatura das geomificações são as mesmas para todos os tipos de cadeia? Sim, você só vai precisar contar quantos carbonos. A nomenclatura das geomificações tem a ver com a quantidade de carbonos que existem nas geomificações. Essa semana, a aula de quarta-feira é sobre nomenclatura. Então não perca, é muito importante porque tem provas em que não te mostram a estrutura. Te dão um nome e você tem que demonstrar a estrutura, você tem que escrever a estrutura. A aula dessa quarta é uma aula de nomenclaturas. A Tati está me perguntando, o que são cadeias mono e polinucleares? Ótima! Olha aqui, essa cadeia é uma cadeia, está muito bagunçada, eu vou te mostrar ali. Mas essa cadeia é uma cadeia polinuclear. Tem mais de um núcleo de anel aromático. Por exemplo, se eu mostrasse para você... Vem para cá para o material. Essa cadeia aqui, que a gente acabou de trabalhar, é uma cadeia polinuclear. Por que polinuclear? Porque você tem dois núcleos, ou seja, dois anéis aromáticos. Você tem ali uma cadeia polinuclear. Se você tivesse apenas um núcleo, você diria que ela é mononuclear. É só essa que é a diferença. Vamos fazer a questão de número 4. A fluxetina presente na composição química do Prozac apresenta a fórmula estrutural. Deixa ele ir rás. Só para eu copiar, por favor. CH2 dupla CH. CH. CL. C tripla. C. CH2OH. Pode trazer para mim. Eu vi que tem uma pessoa ali me pedindo, que eu não enxergo, a Patrícia, me pedindo para explicar novamente cadeia heterogênea e homogênea. Vamos classificar essa cadeia então, já que a gente está falando disso e eu quero explicar de novo para a Pat. Vamos classificar essa cadeia. Essa cadeia é uma cadeia aberta. Por que é uma cadeia aberta? A extremidade não encontra outra. Eu não formo um ciclo. Então, ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia insaturada. Por que é insaturada? Aqui, ó. Presença de pi. Presença de pi. Presença de pi. Mas eu só posso classificar que ela é insaturada, porque ela tem pi entre carbonos. Pi entre carbonos. A cadeia é uma cadeia normal. Por que é uma cadeia normal? Porque a cadeia principal é essa daqui, ó. Eu consigo contar carbono em uma sequência única. Um, dois, três. Ah, mas tem cloro. O cloro para fora não é carbono. Eu classifico como ramificada se eu tiver carbono para fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contei todos os carbonos sem ter carbono para fora. Por isso que ela é normal. O cloro não é carbono. Ela é homogênea. Por que que ela é homogênea? Porque entre carbonos, eu só tenho carbono. Carbono, 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 carbono. Ah, mas você tem um heteroátomo aqui e você tem um heteroátomo ali. Beleza. Você tem o cloro e o oxigênio como heteroátomos. O que que são heteroátomos, Carol? São átomos diferentes de carbono. Só que eles não são heteroátomos. Eles são átomos diferentes de carbono. Eles só serão heteroátomos se eles estiverem entre carbonos. Não está no meio de um carbono e outro. Não está no meio de um carbono e outro. Então eu tenho átomos diferentes de carbono. Mas se não estão entre carbonos, a minha cadeia é uma cadeia homogênea. Só vai ser heterogênea se esses átomos diferentes de carbono estiverem entre dois carbonos. Por exemplo, H3C, O, CH2, CH3. O oxigênio está no meio de dois carbonos. Ele ali é um heteroátomo. Essa cadeia seria uma cadeia heterogênea. Aí, beleza. Agora vamos resolver o nosso último exercício falando o seguinte. A fluxetina presente na composição química do Prozac apresenta a fórmula estrutural que está ali bonitinho. Ele ainda numerou os carbonos só para você se achar aí. Aí ele pede. Com relação a este composto, é correto afirmar que apresenta cadeia carbônica cíclica, é fechada? Nem preciso continuar. Cadeia carbônica aromática apresenta um anel aromático? Cadeia carbônica mista, a gente já classificou aquela cadeia como uma cadeia carbônica aberta. E heterogênea, a gente já classificou também como homogênea. Somente átomos de carbonos primários e secundários. Preciso classificar. Vem para o quadro. Esse carbono é um carbono que está ligado a um carbono apenas. Primário. Ah, por que não é secundário? Está fazendo... Não. Só está fazendo duas ligações. Mas ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um carbono. Esse carbono é um carbono secundário. Ele está ligado a um, está ligado a dois diretamente, secundário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, secundário. Ele não está ligado a carbono, é cloro. A gente classifica primário, secundário, terciário e quaternário olhando carbonos. Está ligado a um, está ligado a dois, secundário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, secundário. Esse carbono está ligado a um, está ligado a dois, secundário. Esse carbono está ligado a 1, primário. Eu só tenho átomos de carbono primário e secundário, esse é o nosso gabarito. Mas eu não quero acabar aí. Eu quero que a gente classifique... A questão não está pedindo, mas a gente está fazendo uma revisão. Então, eu quero classificar em hibridização. Lembra? SP3, só ligação simples. SP2, 1π. SP, 2π. Então, vem para cá. Você já tinha achado as ligações π. Então, esse carbono faz 1π. SP2. Esse carbono faz 1π. SP2. Esse carbono só faz ligação simples. Ó, simples, 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 simples. SP3. Esse carbono faz 2π. SP. Esse também, 2π, porque ele está fazendo com o outro. SP. Esse carbono, só ligação simples. Uma com carbono, uma com cada hidrogênio, uma com a hidroxila. Esse carbono é SP3. Aí, eu termino a aula falando o seguinte. SP3 tem geometria tetraédrica. SP2. SP2, geometria trigonal, plana. SP, geometria linear. Então, não se assuste se você encontrar um composto assim, por exemplo. Ele está representando, ele está demonstrando que esse carbono e esse carbono estão no ângulo de 180. 180, ou seja, apresenta uma geometria linear. Não se assuste se você enxergar, se você encontrar um composto desse jeito. Ele só está mostrando para você o ângulo de 180, está respeitando a geometria do carbono. Somente átomos de carbonos primários e secundários. Eu deixei aí mais algumas questões para você resolver ao longo da semana. Para você atualizar. Na quarta-feira, a gente dá continuidade ao conteúdo. Eu vou falar de cadeia fechada, eu vou falar de aleto, de alquila e principalmente de nomenclatura. Você vai ver que a gente vai fazer 500 exercícios de nomenclatura para a gente sair na quarta-feira sabendo isso tudo. Muito obrigada pela sua presença aqui num sábado. Lembra aquilo que eu falei. Muita gente está aí na praia, assistindo Netflix, fazendo qualquer outra coisa. Você está se preparando, você já é um vencedor, você já está aqui. Não esquece que ainda dá tempo, está aqui o cupom de desconto, aqui embaixo, para você se inscrever. Você consegue assistir as aulas já passadas, as aulas, monitorias, exercícios, enfim. Você vai ter acesso a um montão de coisa. Vou chamar o Vitor, matemática, esse negócio. Ele escutou falando de geometria, ele já olhou para cá. Que legal, plana. Deixo vocês, como o Vitor, a aulinha de matemática nesse sábado. Eu te espero na próxima semana. Um beijo, obrigada. São todos seus. Tudo bem, amigo? Boa aula. Obrigado. Boa aula. Boa aula. Boa aula. Boa aula. Obrigado.